Música Bom dia senhoras e senhores, tudo bem? Eu fui viajar esses tempos para um lugar que tinha neve e as roupas são grandes, eu tenho 1,88m e, cara, ocupa muito espaço. Então eu vou te ensinar a compactar roupas para levar e ficar mais fácil de caber na sua mochila. Se liga! Música Começamos com a calça jeans. Se o cara tomar calça jeans, que é um item que toma muito espaço, você coloca ela no meio assim, como se fosse dobrar normal, pega a pata de cima, joga ela até a cintura, pega a pata de baixo e dobra a barra. Com 5 dedos assim, mais ou menos. Vai ficar isso aqui, tá vendo? Tá vendo? Aí você cata o cavalo, que é essa parte que fica embaixo do seu piridu, e dobra para dentro. Essa parte de cima tem que ficar menor do que a barra, tá? Vocês já vão entender porquê. Aí você vem enrolando. Pode enrolar bem apertado, para compactar o máximo que der. Quando chegar aqui embaixo, ó, colocou aqui, você vem com a barra que está dobrada, e desenrola ela aqui para cima, e ela vai travar esta calça. Tá vendo? Ela vira um pacote, ó. Olha o tamanho que fica. Uma calça jeans, velho. De um cara grande. Aí você fala assim, Ah, Lê, mas só dá com calça. Não, dá com várias outras coisas. Eu vou te ensinar agora a fazer com camiseta, que na verdade é camiseta cueca e meia. Você vai fazer um kitzinho para você usar. Você abre a camiseta lá, mesmo procedimento. Pega aqui na barra da camiseta, dá aquela dobrada de uns 5 dedos. Deixa o máximo que você conseguir certo isso aí. O que a gente vai fazer? Pega a sua cueca, calcinha, ou seja, o que quer que seja que você use aí, põe aqui no meio, dá uma manga para dentro, dá outra manga para dentro. Aí a gente vai dobrar essa camiseta em 3 partes. É isso aqui, ó. Você vai até o final da gola aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Você dobrou até o final da gola de lá. Desse lado, dobra até o final da gola de lá. Pode ficar bem pequenininha, tá vendo? Aí vem a parte legal. Você pega um par de meias. Uma meia você vem, dobra a pontinha dela aqui, ó. Coloca embaixo desta manga. Aí você pega outra meia, dobra a pontinha dela e coloca em cima dessa outra manga. Aí enrola. Mesmo esquema. Aí chegou aqui embaixo, o mesmo esquema, ó. Você pega, puxa para trás e faz o pacote com a sua camiseta. Ah, mas fica com as meias para fora. Aí você pega a meia e fecha. Aí olha que bacana. Você tem uma troca de roupa. Meia, cueca e camiseta e a calça jeans. Aí se você quiser fazer isso com blusa, com tudo, é só ir dobrando as mangas para dentro, dobrando, igual na camiseta. E já era, beleza? Tem as roupas compactadas, leva uma par de roupa numa mochila. Beleza? Espero que você tenha gostado e é nóis. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.